Olá, ouvintes focados na corrida! Eu sou o André Tato Cardoso e está dada a largada para o terceiro episódio do Drops Vida Mais Corrida! Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a todos vocês que nos ouvem, nos seguem e nos lêem. No último dia 21 completamos um mês de Vida Mais Corrida e foi muito legal sentir o apoio de tanta gente. Amigos antigos, amigos novos, virtuais ou não, todos mandando muitas boas vibrações para a gente. Obrigado de coração, pessoal! Vamos lá! Acesse o vidamaiscorrida.com, procure por Vida Mais Corrida nas redes sociais e siga arroba vidamaisunderlinecorrida no Instagram. E essa semana o Drops vem cheio de novidades, pessoal. O blog Mais Vida bateu o recorde da semana passada e quebrou tudo com a nossa discussão sobre acupuntura. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto. Aliás, aqui em Oc, hein, se eu quebrasse recordes com a mesma frequência que o Vida Mais Corrida vem quebrando, eu estaria bem feliz, viu? Na sessão Mais Corrida, finalmente chegou a hora de começar a planilha para a Two Oceans e o quadro vai ficar bem mais interessante de hoje em diante. Além disso, em comemoração ao primeiro mês de Vida Mais Corrida, eu vou comentar um pouco sobre a parceria super bacana que a gente fez com a Karen Ozeck, coaching da Herbalife. E na sessão Mais Lugares, vou falar um pouco de Mogi das Cruzes, a terra do caqui. Nesse quadro também tem novidade para você. A gente vai dar voz a você, querido ouvinte. Além de uma dica minha a cada semana, teremos agora também uma dica sua, ouvinte, do seu lugar preferido, da sua história na corrida. Vamos começar de vez esse Drops de hoje. Meus amigos, essa semana, como prometido, eu matei um pouco da saudade da medicina tradicional chinesa lá no blog Mais Vida e resolvi falar um pouco de acupuntura e como ela pode e deve ser usada no seu dia a dia, seja você um corredor ou não. A medicina chinesa é um sistema de saúde complexo, milenar, de altíssima e comprovada eficiência, ainda que tenha sua base em observações da natureza, do ser humano e da interação entre ambos. Muitos conceitos filosóficos são sim utilizados para embasar essas observações e os efeitos das técnicas utilizadas, mas não se deixe enganar. Jamais pense que a acupuntura e as outras técnicas da medicina tradicional chinesa são técnicas esotéricas, sem fundamentos, sem provas científicas muito robustas. No Brasil, a acupuntura, apesar de ser frequentemente assaltada por uma parcela da classe médica que tenta a todo custo roubá-la para si, ela pode ser praticada por profissionais devidamente especializados de diferentes categorias reconhecidos por seus conselhos ou sindicatos. Felizmente, o Brasil segue com a orientação da Organização Mundial da Saúde, que prega o exercício multidisciplinar da acupuntura. Aliás, essa mesma Organização Mundial da Saúde divulgou uma revisão compilando vários estudos clínicos comparando a eficiência da acupuntura e da medicina ocidental, alopática, para diversas doenças. Os resultados são muito interessantes e mostram uma grande vantagem da acupuntura para diversas doenças, frente a esse monte de remédios e procedimentos nem sempre tão eficazes, aos quais somos submetidos com tanta frequência. Especificamente na corrida, eu compilei várias matérias que eu encontrei e dividi em recuperação, tratamento de lesões, fortalecimento, benefícios psicológicos da acupuntura, entre outros. E deixei lá todos os links para vocês. A Arroba Ela Couto falou para a gente no Instagram que cada vez vem perdendo mais o medo das agulhinhas e que o tratamento está muito bom. Galera, vale a pena conferir e conhecer um pouco mais desse universo. E você, já fez acupuntura? Gostou? O que achou? Manda para a gente! Então é isso aí. Mande para a gente e não deixe de conferir lá em vidamaiscorrida.com essa matéria sobre acupuntura que está muito interessante e muito rica de informações para você. Confere lá! No nosso quadro mais corrida de hoje, eu vou dar trabalho para o nosso super editor Rodrigo Mendes do Foca na Corrida. Eu vou pedir um aleluia, Rodrigão! Manda aí! É isso aí! Finalmente chegou o dia! Essa semana começou de vez, de verdade, o preparo para a Two Oceans. A planilha dessa semana já está lá no site, lá no vidamaiscorrida.com, na parte mais corrida. E pitacos, dúvidas e sugestões de todos vocês são muito bem-vindos. Na semana que passou, eu continuei com o fim do treino de base, trabalhei no fortalecimento, fiz algumas subidas, alguns tiros e no domingo eu mandei 19 quilômetros leve lá em Mogi das Cruzes. Para comemorar esse um mês de vida mais corrida, a minha grande amiga Karen Ozeck, arroba Karen Ozeck no Instagram, Karen Ozeck no Facebook, vai fazer um super coaching muito legal com a parte de suplementação para atletas da linha Herbalife 24 horas. Eu vou continuar mantendo a alimentação low carb de sempre, que eu venho tendo há alguns anos. O mais natural que eu conseguir, como sempre, e ela vai dar as orientações e sugestões para suplementar as demandas de um treinamento tão intenso quanto esse que vai se iniciar com os produtos dessa linha para atletas da Herbalife. A linha Herbalife 24 horas. Fique ligado que eu vou postando as avaliações dos produtos e a evolução do treino com eles. As próximas 16 semanas prometem, vai ser muito puxado. Fiquem conosco e vamos acompanhando junto, hein? E no nosso quadro Mais Lugares dessa semana, temos mais uma grande novidade para você ouvinte. A gente vai dar voz a cada um de vocês. Quem for ouvinte aqui do Foca na Corrida, do Drops Vida Mais Corrida, pode, por favor, mandar para a gente um áudio com o lugar e a sua história na corrida. Vamos comentar mais um pouquinho disso. Então a gente quer saber qual é o seu lugar preferido, onde você gosta de treinar, como você começou a correr, enfim, tudo isso. Antes de chamar o nosso convidado de hoje para estrear esse quadro, eu vou falar do meu treino do domingo, que foi lá na terra do Kaki. Mogi das Cruzes. Eu fiz um treino de 19 quilômetros partindo do Parque Centenário. Esse parque é em comemoração à imigração japonesa. É bastante convidativo, arborizado, uma ótima estrutura, hidratação em vários pontos, uma pista de terra batida que é excelente. A volta no parque dá em torno de 1.600 metros. Então eu gosto sempre de mandar ali algumas voltas para aquecer e aí sair do parque acompanhando uma ciclovia que passa em frente ao parque em direção ao famoso Vaca Louca ali em Mogi. Essa ciclovia foi recentemente reformada, ficou excelente, ela adiciona facilmente aí uns 7, 8 quilômetros ao treino, fazendo ela ir de volta a partir do parque. Uma outra opção é sair nessa mesma ciclovia, mas na outra direção e ir até a pracinha dos infartados. Pelo menos é assim que eu conheço ela, com certeza deve ter um outro nome mais simpático. Então fica a dica para os mojianos ou para quem estiver lá pela terra do Kaki algum dia, vale a pena fazer um treino aí por esses trechos. Muito bem, vamos à nossa novidade da semana então. Hoje, quem vai falar com a gente é o meu grande amigo Maurício Nakamura, que atualmente mora em São José dos Campos. Maurício, conta para a gente um pouco quem é você, qual sua história na corrida e manda uma dica aí para o pessoal do Vale do Paraíba de onde mandar uns quilômetros. Olá, ouvintes do podcast Vida Mais Corrida. Aqui quem fala é Maurício Nakamura, de São José dos Campos. Eu sou biomédico e trabalho com medicina nuclear. Minha história na corrida começou quando eu fui fazer uma prova de 10 quilômetros e não estava totalmente preparado para ela. Ao término da prova, eu passei mal e tive até febre no outro dia. Desde então, resolvi treinar e nunca mais passar por isso. Hoje, eu consigo terminar uma meia maratona para abaixo de duas horas e citar 100% no outro dia. Aqui em São José dos Campos tem bastante lugar para treinar. Eu costumo treinar durante a semana na pista de caminhada Quinta das Flores, que tem cerca de um quilômetro e meio de comprimento e é bem arborizada. Em uma das pontas tem um morro bem desafiador e do outro dá para prolongar um pouco o percurso, dando uma volta no SESI de São José dos Campos e também numa praça formando um telefone no GPS. Aqui a gente chama esse percurso de telefone. No Sinécio, mas não tem prova. Eu costumo fazer um longão, cerca de 18 quilômetros, num bairro chamado Urbanova. O percurso é bem legal também, bem tranquilo. E para encerrar, eu gostaria de agradecer a equipe do podcast, parabenizá-los e também convidar vocês ouvintes para participar dos nossos treinos. Eu faço parte do grupo Face Hunners aqui em São José dos Campos. Nossos treinos é toda quarta-feira, às 19h, na pista de caminhada Quinta das Flores. Também me sigam no Instagram, arroba maugnak. Obrigado e um abraço. Muito obrigado, Maurício. Excelente dica. Até eu fiquei com vontade de fazer uns treinos aí, uns quilômetros com vocês. Qualquer hora eu apareço aí no Vale para a gente correr junto, hein, pessoal. Bom, e aí? Que tal ter o seu depoimento também aqui no Drops Vida Mais Corrida, hein? É só mandar para a gente no nosso e-mail ou Facebook seu áudio entre 2 e 3 minutos contando a sua história e a sua dica de lugar, igual fez o Maurício. Beleza? A gente fica aguardando o seu áudio, hein? Manda para a gente. É isso aí, galera. Todo mundo com vontade de correr para um acupunturista? Lá no blog eu coloquei o contato da Eptospia, a Escola de Terapias Orientais de São Paulo. É o melhor lugar que eu conheço para fazer acupuntura. Confira o site deles lá. Eu deixei o link, deixei alguns comentários. Dá uma olhadinha. E gostaram da nossa parceria? Fiquem ligados porque a gente vai fazer um review bem parcial desses resultados, da avaliação desses produtos. Quem tiver interesse nesse tipo de produto, nessa linha, procura a Karen. Ela é ótima. Pode dar um coaching muito legal para vocês também. Prontos para dar uma conferida nas opções para correr lá na Terra do Caquinho, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo? Continuem acompanhando a gente e mandando as suas sugestões de lugares também. Bom, essa semana, nosso ouvinte Carla Godoy comentou um post no Instagram e eu queria compartilhar com vocês aqui, porque fecha muito bem com o nosso intuito com todo esse projeto maluco aqui do Vida Mais Corrida. Então, olha o que a Carla comentou com a gente. Fiquei muito motivada com o episódio do Vida Mais Corrida e decidi voltar a correr, pois estou há alguns meses parada. Hoje, cheguei em casa do trabalho e faltava apenas 30 minutos para o inglês. Não pensei duas vezes, peguei o tênis e fui para a pista. Valeu, pessoal. Valeu, André. Poxa, o que mais a gente pode querer em troca? Carlinha, eu que te agradeço. Vida Mais Corrida só está aqui e só existe para isso. Ajudar a motivar, encorajar cada vez mais pessoas a começarem, voltarem ou se manterem correndo. Então, boa sorte para você, boa sorte para todo mundo. Um ótimo retorno e muitos quilômetros para você. É isso aí, meus amigos e amigas corredores. Chegamos ao final de mais um episódio desse, que já é o terceiro maior podcast de corridas do Brasil. Muito bem, mais aplausos aí, Rodrigo Mendes. É isso aí. É o terceiro maior podcast de corrida do Brasil. Parabéns ao Foca na Corrida pela iniciativa de fazer esse podcast. A gente tem certeza que muita gente vai acompanhar e se divertir e se informar bastante com tudo isso. Os links e contatos do episódio de hoje, de quem participou com a gente, estão aí na descrição. Na próxima semana, a gente vai falar de fontes de informação. É isso mesmo. Onde ler? Onde se informar sobre corridas? Onde você busca uma informação confiável sobre corridas? Não perca! Até a próxima semana, siga a gente, curta e compartilhe uma vida cada vez mais corrida. Um grande abraço, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho